Atenção para a chamada que vai começar 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 Não, quero não, porque eu não tenho herança para receber, você está muito enganado. Será, hein? Alguém se enganou, deu meu nome aí errado, porque eu não tenho herança nenhuma, não. Pois tá bom, eu vou desligar, a partir desse momento a senhora não vai ter mais acesso a essa herança, nem que a senhora queira. Que herança de quem? De quem é que tem herança aí? Tá aqui, herança de uma vaca, ela deixou para a senhora um par de chifre, um chucar e um arrumo de carrapato. Entrega para sua mãe, que ela deve receber, né? E ela deixou também um quilo de estrumo, né, a bosta? É, como é que você diz, um quilo de bosta? Deu para sua mãe e seu pai e para todos seus parentes, vai para o inferno. Quem deixou também a herança para tu foi o jumento chapeleto, ele deixou só a jureia e a quinta perna. Foi só que dê do p*** da sua mãe e trouxe e roda então no buraco do seu p*** e rode. E vá para o inferno junto, com o jumento e a p*** do jumento e só a mãe e junto seu pai, viu? Isso aí é de arrombar. Mamãe, ela disse que a pessoa era só pai. A hora do moção PIGAZINHA Do moção Ô, ô, agora vou se pegar de volta. Já tô com o nome aqui, Larela, da fila, tá chato. Exatamente, Larela. Ó, vai daquilo, velho, chato, jato, jato. Home, 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 home. Sim? Alô, aqui é a da Fashion Week e eu tô precisando falar com a Alberta. É ela? Exato. A Alberta, que a gente tá esperando você aqui pro desfile, que você tinha marcado de vir pra provar umas roupas. Eu não me recordo, não, de ter feito isso, não. É, porque o povo aqui não gostou muito de você não ter vindo, não, sabe? Fica localizado aonde? A gente tá bem pertinho, a gente tá em Paris. Ah, então você deve estar, pegou o número e está ligando equivocado, porque pra eu ir pra aí, camarada, é problema. Infelizmente, eu não tenho como me deslocar pra ir, não. Mas, Berta, pra que você inventou de marcar esse desfile se era longe e você não ia poder vir pra cá? É isso que eu tô tentando dizer, que só te foi um hacker que fez uma inscrição pra mandar alguém, porque eu mesmo não fiz, não. E como é que a gente faz agora? Porque o maquiador já tá aqui, o camarim separado, o seu prato lá tá de alface, uma beterraba, primeiro corte, quinoa e um chá de bispo e você não vem. Bem... Porque eu não sou, eu moro em torno de 200 mil quilômetros daí, mais ou menos, a 3 mil. Então, pra mim, eu tinha que pegar um voo pra tá aí. Então, é complicado. Aí é que você se engana, Berta. Não precisa pegar um voo. Basta pegar uma moto. Que tu não é motoboy, né? Que a moto não tá aí. É, deve tá dentro do seu... Que é isso, motoboy? Motoboy. Ningerie, olha. Ela anda com a moto e com o boy. Aí dá o nome de motoboy. Bota, motoboy. Você já foi motoboy na sua infância? Olha lá. É porque ela só anda de jaqueta e tem uma cabeçona só. Aí o povo chama ela de motoboy. Olha lá, olha lá. Corrinha! Home, homem, homem, homem. Home, homem, homem. Alô. Alô, motoboy, tá aí? Tá? Acho que tá no céu, não. Dentro do seu c... Eu tenho idade, viu? Você tá me tratando com os culambação? É nada. Que se tivesse, você não tinha dado essa resposta, não, homem, não. Pô, chama o motoboy pra dar a resposta a ela? Ó, e vá pra uma porra, vá tomar no seu c... Eu vou ser da cabeçona. Eu tô ligado no programa do... O fenômeno está no... Por isso tá com hora... Pelo vinho. Pelo vinho. Pelo vinho. Vamos. Pelo vinho. Pelo vinho. Pelo vinho. Pelo vinho. Pelo vinho. Alô. É. É. Dona Zilma? É. Dona Zilma, a gente é aqui da fiscalização e o ocorrido é que a senhora cometeu infração, porque a gente estava fazendo uma blitz aqui na principal e a senhora passou direto. Que blitz? Eu não passei em blitz nenhum, nem moto eu não tenho, eu andei de pé. Se você está passando é um trote. E nós vimos, mas a gente já tem experiência, quando a cidadona não para na blitz é porque ela tem alguma coisa a esconder. Eu não tenho nada a esconder de ninguém, que eu não faço nada errado. A senhora tem sorte que a gente não efetou nenhum disparo, que a senhora passou com mais de 180 e ainda deu o dedo assim. Rapaz, me diga uma coisa, cidadão. Me diga uma coisa, quem é que está falando, por favor? Quem está falando é o cabo, neném do Zé Jorge, hein? A senhora passou por mim muita foita. Rapaz, eu estou achando que isso aí, isso aí seja uma frescura, será bandido. Dona Silva, a senhora estará achando que é trote? Meu filho, desculpa eu dizer, no mundo de hoje que a gente vive, às vezes a gente, quase todo dia, o bicho, não estou chamando de bicho, mas o bicho passa cada ligação para os telefones, que dá ódio e revolta. Agora o senhor desculpa, que eu vou desligar. Mas Dona Silva, não era nada demais, eu sabia disso, eu vi a senhora se coçando, aí eu pedi para a senhora parar para saber se era fã, né? Olha, agora você vai para p**** que lhe pariu, quando você pegar um telefone alheio, você saber para onde é que... Fã? Meu telefone. Ih. Você vai para p**** que lhe pariu, seu bandido ladrão. Ih. Alô? Pode falar, fã. Que é muita bandido. Ah, mas eu já estou me coçando todo dia, só eu falar com a senhora. É, olha, é a coisa pior do mundo. É a senhora. É a pessoa, é esse negócio de telefone que o bandido só fala... Sonha. Só ouça a fala, a gente não vê a pele ou... A senhora se coça com carta de telha. Você vai para p**** que lhe pariu, se você não tem o que fazer, vai para p**** que lhe pariu. É isso, sonha. Viu, deixa de ser cretino, fica aqui espalhando as coisas, a pessoa ocupada e essa miséria. Pega um gato para te coçar. Eu vou, olha, pode ter certeza, que eu vou puxar na internet quem é esse bandido. Sonha. Não, p****. Vai puxar? Exato, eu vou dar agora para a gente. A gente, olha ela. Não. Ela é conhecida como caçapa. Eu vou dizer que ela faz parte da geração Y. Ela? Ela é igual àquele animal vegetariano. Alô. Alô, Ivete? Eu mesmo. Ivete, analisando aqui o sistema, a gente chegou à conclusão que você é da geração Y, né? De quê? O sistema analisou seus dados tudinhos e viu que você é da geração Y. De que que é isso? Você não sabe não o que é a geração Y? Eu mesmo não. Não pedi nada não. Oi? A geração Y? Você me pediu para fazer o levantamento de qual geração que era? Não, eu não. Não foi eu não. Você a gente achou estranho, achou que você mentiu a sua idade. Porque a geração Y é esse povo mais novo que mexe com tecnologia, tá entendendo? Com smartphone, com tablet, entendeu? Eu vou passar para a minha menina aqui para ele explicar isso. Porque eu mesmo não sou... Isso aí é para saber se é da geração Y, né? Não. Mas não foi eu que mais não, foi eu que fiz. Eu não sei nem o que é isso. O que? Em geração Y. Seu menino não sabe não. Lá, eu já perguntei. Pergunta aqui para você o que é isso. Pois nem ele não sabe. Ele que fica mexendo com a internet aqui, nem ele não sabe. E ele não é dessas coisas também não. Pois Ivete, a única coisa sua que a gente achou que é geração Y foi porque você usa um nickname, né? Que é um apelido aqui no seu sistema. Bom, como é que está meu apelido aí? Aqui está dizendo no sistema que você é conhecida como caçapa. Caçapa? Que é uma bola dois na caçapa do meu. Respeite, seu caba. Não me deixe nem com a cidade. O caba vai ser o porta-voz do presidente. Alô? Alô, não, me diga onde é que está a caçapa. A caçapa está dentro do teu c*** fresco. Ele vai ficar c***. Eu estou da geração Y, tu me respeita, viu? Respeita o c***. Para tu querer respeito. Tu tem que respeitar os outros. Vixe fresco, fuleiro. A dor de c***. Toma no c***, seu c*** de asa. É isso? Por que tu não procura o que fazer? Se tu não tem o que fazer, se vir de mulezinha lá pra eles? Vixe fresco, chafado. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Brigadinha do moção. Vixe Maria. Vixe Maria. Ah, Maria. Longe. Ah, Maria. Ele é aliado. Ah, Maria. Ah, Maria. Ah, Maria. Chama. Hom, hom. Olha, eu vou. Chama. Hom, 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 hom. Hom, hom, hom. Hom, hom. Diga. Alô, Cida? Quem é? Cida, eu estou ligando para fazer, assim, desculpe, né, por tudo, mas é para fazer só uma cobrança, não sabe? Cobrança o que? Eu não devo nada a ninguém, graças a Deus? Não, eu estou só ligando, porque o pessoal sempre diz assim, quando não está pagando, eu pudendo pagar, diz que não está pagando, só a memória de quem está devendo, a pessoa sempre esquece. Aí eu queria saber o dia que você vai pagar. Pagar o quê? Hã? Pagar o quê? O débito da senhora. Que débito? O débito que a senhora tem aqui com o nosso conglomerado de lojas. Eu não devo a vocês, não. Não sei nem quem é você, meu. Você não me deve, não? Quem é você, então? Eu sou o Caio Paz Mendonça. Você não está lembrado de mim, não? Oi? Vem de ver, aqui é moca. Como é? Eu soube o débito. O débito de quem, não? Você fala. É o débito que o senhor prometeu vir aqui fazer um estripeteço para o velho, meu pai, vai para o mosquito, sai da peraba dele e passou a viria. E até agora o senhor não veio pagar. Vai tomar no seu c**o, cava a sua vergonha. Quando vier, paga os quentos reais que você ficou devendo na macaxeira. Oi, vai tomar no seu c**o, filho de rapaz. Pago que deve. Levo a você, sei nem quem c**o é você. Estou cobrador. No Brasil é só moção. Pigadinha no moção. E agora eu vou ligar para Eunice. Eunice? Ela é conhecida como roxa. Roxinha. Tente o soltar do seu cobrudo. O Roseto, um estudo no Reino Unido, mostrou que cheirá bufa, previnca câncer, AVC, acardito e demência. Ai é? Vamos, vamos, vamos. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem. Eunice, é? Aham. Eunice, a gente queria dar uma palavrinha com a senhora sobre um estudo científico. Um estudo? É, um estudo científico que foi feito no Reino Unido e que mostra que a pessoa que cheira pum é bufa, está entendendo? Sim. Previne câncer, AVC, ataque cardíaco e demência. Você acha isso aí que acontece mesmo? Eu acho que, eu acho que não, não sei não. Pra mim, na minha opinião, não. Por que, Eunice, tu acha que cheirá pum não pra vir nessas doenças? Mas quando a gente solta um vento dentro de casa, o outro já sai correndo com medo do fedor? É, por isso que o povo reconhece como roxa, né? De tanto certo é esse vento. Como é? Roxa. Esses ventos? Oh, que mãe. Horrindo. Tá chato com o meu amarelo. Não é de ser a bufa daquela senhora nenhuma. É, de nada. Desculpa. Home, home, home. Home, home. Home, home. Alô. Alô, o que eu falei com você? Tá a bufa da sua mãe aqui. É o que, homem? A bufa da sua mãe tá aqui. Homem, não é assim não, viu? Não é assim um c******, rapaz. Roxa tá na bufa da sua mãe. Tá onde? Roxa tá na bufa da sua mãe. Quem tá dizendo sou eu. Seu c******. Trai ela pra cá. Pai, tu sabe o que tu tá falando? Tu tá falando com a p****** da tua mãe. Que que tem o que tu tá falando? Trai ela pra cá, pra tu ver a cabecinha da roxinha pra ela. Tu der as costas pra mim, tu vai ver como eu sou, homem. Isso aí, acros, saio. Tu sois homem o que, arrombado? Tu sois muito é fresco, rapaz. Roxa não acha. Ô, bucha frugida. Vou lutar agora. Daquele jeito, brilho e verinho. Era o jogo e pouco. Oi. Alô, Delona? Isso, é. Dona Delona, a gente aqui da Lala, que é laticínio, sem lactose. E a gente tá com revolucionário produto. E gostaria de saber se a senhora tem alergia à lactose. Não, não tenho alergia, não. Mas a senhora vai querer o leite. Se você quiser me dar o leite, eu quero. Mas eu não pedi, não. Não, dona Delona, não é dado, não. É pra senhora comprar. É pior ainda, que eu não pedi. Mas dona Delona, ele é um leite diferenciado. Não é de vaca, não tem lactose. É um leite de touro. É mais grosso. Mas a senhora não pode botar nem no copo, nem na jorra. Tem que botar a boca direto lá na fonte do touro. Pois você mame esse leite. Você quer quantos leite? Você me respeita, seu c******. Não liga mais pra mim, que eu não comprei leite não, viu? Falei em leite pra você, seu c******. Vai falar assim, que é doida pro leite de touro, que é mais grosso. Eu já disse que o leite de touro você levasse pra sua mãe, que é ela que precisa. Você ligou numa hora errada. Pois diga a hora certa aí, que você vai ter no leite de touro. O leite de touro eu já disse pra quem era, pra sua mãe. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. GPS do Mução. Viga, viga, do Mução. Ô, 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 ô. Começando logo, mamãe, vou ligar daqui, viu? Vou ligar pra mim, né? Eu vou dizer que ela pediu para ser cremada quando morrer, eu vou oferecer para ela a cremação na promoção, que é em forno de padaria, é uma promoção. Alô? Alô, Mery? Opa, Mery, aqui é do crematório Almazinho, que a gente está ligando para confirmar o pedido da senhora do crematório. Não, eu mesmo fiz pedido de nada, não. Mas a senhora não deu entrada no pedido de cremação? Não, mas eu não dei entrada de nada. Eu não dei entrada. Olha, pois foi dado entrada aqui no crematório e a gente tem que ver aí para ver onde está o erro, né? Pois é, pois o erro é esse. Procure vocês. Da onde é essa ligação? Não é aqui da Almazinho, do centro de crematório. Não, pois eu nunca fiz esse pedido. E a gente está com promoção hiper light para a pessoa ser cremada em forno de padaria. É uma cremação antes da primeira fornada do pão, ela é de madrugada e por isso é a preços populares. Não, pois não é eu, não. Quem fez isso aí, eles procuram informar de onde veio o erro, porque da minha casa não foi, não. Nunca fiz esse pedido. Como é que a senhora pede uma cremação dessa? A senhora ainda está no vivo, dona Mery. Eu estou achando estranho isso, viu? Eu ainda não fiz esse pedido. Se a senhora conseguir pagar até amanhã, a gente não manda cobrança para a senhora. Agora, se não, a cobrança vai em 24 horas. Ah, para mim não manda essa cobrança não, porque não é válido não, porque eu não fiz. Ô, dona Mery, se a senhora quiser para facilitar, a gente tem assim um preço super especial, que é para ser cremada em marca de açougaleto, né? Se a senhora for estudante, paga só mesmo. Ó, meu, não está vendo eu lhe dizer que eu nunca fiz pedido de nada? Mas a senhora fez o pedido, dona Mery, o rapaz já atendeu e confirmou e a fatura vai ter que ser feita. Eu não fiz pedido para ninguém, rapaz. Oxe, mande, manda a conta. Agora, que pedido eu não fiz, não? Aí eu vou procurar. Ô, grande, faça um favor. Ó, assim, manda a conta, pode mandar, mande. Mas não é a conta não, senhora. É o contrato da adesão. Sim, o contrato, pô, manda o contrato que a gente procura advogado e eles resolvam isso, que a gente não vai pagar por uma coisa que não fez. Não, mas ó. Agora, vocês é quem tem que aprender a trabalhar. Mas o problema é que vocês ficam só negando que não contrataram o seu vírus. Não, é claro que a gente tem que negar que a gente não fez. Ó, você me desculpe, eu vou ser um pouco inconveniente e mais educado, porque eu não vou ficar teimando com vocês. Manda o contrato que a gente procura advogado. Falou, tchau. Dê. Não, rapaz. Tchau, tchau. Vá, grande. Grande. Tchau, tchau. Ele chamou de grande. Eu tô fazendo a outra de grande, né? Eu não vou pegar de novo, não. Eu não vou. Lega, 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 lega. Eu não chamei nem de limpar outra ainda. Ai, não. Homem, 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 homem. Homem, homem. Diz. Dona Meira, eu me enganei. Não é a senhora que vai ser cremada no forno de padaria, não. É só a sua língua. Você não é fofoqueira, né? Ih, é. Mais fofoqueira é você, rapaz. Primeiro jogue gasolina na sua e toque fogo. Eu respeite comigo. É que nem você também. Me respeite que eu sou a senhora de idade. Ô, babaca. Babaca. Ô, babaca. Hã? Mas o pior é que a pessoa não pode nem... A pessoa não pode nem jogar gasolina, que é caro, né? É caro de taulite de gasolina, né? Eu não vou ligar de novo. Melhor jogar óleo diesel, não. Lega, 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 lega. Carlinha, você precisa de alguma coisa pra pegar fogo? Não, não, que já tá pegado. Tá só pecado. Tá só um negócio. Homem, homem, homem. É muito alto. Alô? Alô, dona Mary, tá aí? Tá não, ela saiu. Ô, é o homem aqui da cremação, que a gente queria falar com ela. Cremação? Sim, que a gente ia cremar só a língua dela, não é uma máquina de galeta. Ah, sabe o que é que vocês fazem? Só aproveita e tu pega a c**** e bota dentro do c**** da tua mãe, a c****. Que a tua também é grande, que não tem o que fazer, né, vagabundo? Vagabundo, vai trabalhar, vagabundo. Mas que eu vou é cremar a tua língua também? Vai dar o c****, viado. Bem que me falaram de tu, viu? E você me conhece? Não, que eu não gosto de conhecer esse tipo de mulher, não, que eu sou casado. E eu também sou, seu viado. Me respeite. Tá certo, pois se você pedir, eu lhe dou um beijo. Vai tomar no c****, vagabundo de beira de esquina. Tu também é línguaru de guameiro, viu? Ó, vai ligar pra casa de tuas r****. Passe de ligar pra aqui, que eu nunca lhe dei ousadia, não. Ah, se ofereceu, faz da outras coisas, eu é que não quis. Vai tomar no c****, seu viado. Ah? Vai junto com sua família. Ah? Tu não tem pai e nem mãe, não? Eu tenho. Tem, não. Tem? Acho que você não tem, não. Pra você ser dessa forma, você não tem, não. Agora tu tem mãe, mas ela é línguaru da. Vai tomar no c****, viado. Ou tu é igual teu pai e a tua mãe. Eu não, mas tu é igual a tua mãe, línguaru da. Viado, sem vergonha de beira de esquina. Vagabundo. Vai procurar o que fazer? É línguaru da. Igual teu pai e tua mãe. Chamou teu filho de feio. Vai levar a bunda dele. Virgadinha do Munção. Munção. Virgadinha do Munção. Mais uma pegadinha, não para. Na maior audiência do Brasil. Obrigado a você escutando a gente em todos os lugares. Exatamente. É o seguinte, eu vou ligar pra DL. Ligue lá. Ela é conhecida como tombada. Ela é tombada. Porque ela anda e parece que tá tombando. Infraatualmente. Será, hein? Será, hein? Eu vou ligar e dizer o que ela pediu pra eu ligar. Assim, dizendo que ia me dar uma chance. Assim, você vai me dar uma chance. Tombando assim, se não for embriagada, é labiritite. Homem, homem. Alô. Oi, Paguelo. Tudo bom? Tudo bom. Eu tô retornando. Porque tu pediu pra eu ligar, não foi? Não, eu não pedi, não. Pra ninguém ligar, não. É, porque tu ligou pra casa. Quando eu não tava, deixou o vacante. E quando eu chegar, se eu retornar, tu queria me dar uma chance, não era? Não, não. Você mora onde? Mas aqui mesmo. Eu nem acreditei, viu, DL. Que tu ia me dar essa chance mesmo. Não, não. Foi comigo, não, viu? Desculpa, mas não foi, não, viu? Mas foi, se eu ligou pra casa, deixou o seu número. Não, 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 não. Quem que eu vá aí, que eu lhe explico melhor. Não. Você é de onde? É Jair, isso daqui mesmo. Olha, quem é esse Jair, diga. É de ela, não vai disso. Tá sob uma chance que você me dá. Chance de quê? Chance de passar aí na rua da sua casa e lhe chamar de tombada. Porque tu não é conhecida como tombada, né? Procure o que fazer, que é melhor. Me dê uma chance, tombada. Eita, tombada. Toma a chance. Tombada, ela anda tombada assim. Parece tua mulher quando vai trabalhar. Quem pediu a chance foi você ou foi a sua mulher, novinha? Foi a tombada. Essa tombada não tem estabilidade norte-americana e nem alta descorte. Mas, reais. Por conta disso eu não vou mudar mais. Lega, 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 lega. O bicho. Alô? Alô, queria falar com o dela. Quem é? Opa, até eu queria falar com ela. Chama ela, por favor. Ela deu uma saizinha. Ela saiu, foi ali na casa de uma vizinha. Quando ela vai andando, ela ainda fica tombando pra um lado. Homem, vai. Vai ser curto na baixa da égua, infeliz. Não, não me escuro nada, não. Você me respeite, viu? Não, você veio com mal dizendo nomes feios. Mas tombada não é nome feio, não. Eu queria só falar com ela. Não tem problema, não. Você vai já falar com ela. Meu irmão, é sargento da polícia e tá aqui do meu lado pra falar com você. Não, fale com sargento, não. Só fale com tombada. Mentira, bem legal. Não lhe como. Ó, mentira, Camila. Por que, mamãe? É uma mentira. É uma mentira dela, não tem. Fala, não, não, não. Está novo, não. Liga, 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 liga. Até Marisota, que o senhor tá escrito no Chega Deraldo, né? Tá mesmo. Marisota, que o senhor que ainda fica... Ó, fiz por dentro do estúdio, ó. Alô. Olha, vós, parece que já tá tombando pro lado, também gosta tombada. Olha, você é vergonha, aqui tem um bingo aqui em casa. Bingo? E eu sei de onde, e eu sei de onde você tá falando. Eu vou mandar um sargento que tem aqui, e aí na sua casa, acaba sem vergonha. Tenha vergonha, seu filho de uma elga. Você ligar pra cá, escurabando, dizendo as coisas aqui, cachorro. Olha, não liga mais pra mim, não. Não diga tombada, o senhor tá dando mole pra mim. Eu nunca liguei pra você, cava sem vergonha. Agora aqui tem um nome, agora você espera que o sargento da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão. Vai saber quem você é, cachorro sem vergonha, filho de uma... Pode gravar. Pode gravar, grava, 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 grava. Grava aí o que eu tô dizendo. Grava filho de uma elga, que eu nunca liguei pra você, filho de uma elga. Grave, grave filho de uma elga. Você seja homem, apareça, mostra sua cara, diz quem você é, cachorro. Eu sou homem que tombou seu coração. Cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga pra casa dos outros, escurabando, filho de uma elga. Agora eu vou descobrir quem você é, filho de uma elga. Ainda bem que eu já sei que vocês são tombadas. Ah, pra baixo da... Vá pra baixo da... Cuidado, viu? Cuidado com vocês, pra não cair de lado. Cachorro sem vergonha, filho de uma... Que isso, sua estombada. Que isso, sua estombada. Sua estombada. Empurrou, roubou! Unha gana! E com regina, é só pegar aqui, só na orelha. Chama, chama, chama na grande, bota pra Deus, seu papai. Atenção! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Atenção! Atenção! Ai, será que? Chama, chama! Chama na grande, papai! Eu te amo! Ai, que me xinga! Já quer um programa lotado de pegadinha? Eu vou ligar. Vamos ver se pega ar. Quer que é fuleirão, junto e montelo, é mostro. Você sabe que o Brasil está igual a sala de espera de exame de próstata. O povo sério, tenso, com medo, mas no final todo mundo toma naquele lugar. Não, nem, não, não. É, porque eu não discuto beleza de mulher. Ela me terendo, já basta. Chama, chama! Agora, eu vou... O gatinho está rindo. Está rindo, porque... Está rindo, está rindo. O meu, estou com um alicate. Tu pega o burro dele. Pega 50 reais. É, bicho da água. É, bicho da água. Pega 50 reais. O burro dele, aquele pai. Olha, é estrombadinha. Está rindo, vai. Está rindo. Olha, é para lá, é estrombadinha. Alô. Alô. Espera aí. Quem está falando? Opa, quem está falando é Rodrigo. Sim. É porque parece que ligaram para cá, para mim, ligaram para mim, foi. Quem é Rodrigo? Não, porque parece que ligaram para mim, dessa casa aí. Não. Alguém ligou para mim daí? Não. É porque eu queria saber de vocês aí. Ainda, menina? Hã? Não, é porque eu queria saber de vocês aí, porque deixaram um recado no menino aqui, quando eu chegasse da roça, eu ligasse para mim. O que era? Da roça? Vocês estavam me ligando para que era? Eu estou rindo da roça? Meu filho, ninguém ligou para mim, chamando você, não. Tu está ligando de onde? Você peidou? Foi bem tua mãe. A senhora está me chamando, é? É, a p**** que lhe pariu. Não, não. A pessoa está num peido aí. A senhora está me chamando, é? Acaba sem vergonha. É, não me enrola não. A senhora mesmo está me chamando, né? Olha, a p**** que lhe pariu. Aí, você que está pegando. É, é, é o p**** tua mãe. Canal Nação Nordestina.